Vamos agora para o nosso jogo rápido. Onde é de todos os pecados, novos pecados capitais que a gente falou, qual deles você comete? Eu não lembro mais a ordem, mas eu talvez diria o segundo. Fala qual é o segundo que o espectador também lembra. As duas gatas se pegando. Esse de só querer mulher cis. Acho que é o quinto, não lembro a ordem, eu diria esses dois. Muito bem, você é bastante pecador. Sou, graças a Deus. Thaís, quem peca mais, o homem ou a mulher? Por tudo que a gente falou, sem dúvida o homem, né? E o homem é heterossexual, claro. Esse é o demônio. Onde é, os sete pecados capitais verdadeiros, como você lembrou, vem lá do século XIII, pelo menos, São Tomás de Aquino, e de alguma forma permanece em vigor até hoje. Esses novos pecados que a gente brincou aqui, de transformar em pecados capitais, eles passarão ou permanecerão? Não dá pra dizer, né? Agora, se a gente comparar, não dá pra dizer com segurança, eu quero dizer, mas, se a gente comparar os pecados capitais do São Tomás de Aquino, do século XIII com os de hoje, talvez o século XIII esteja mais enraigado na experiência cotidiana, em que as pessoas percebem em si mesmas e não precisa de alguém ficar pregando pra você, sabe? Todo mundo sabe que tem inveja, que tem ira, que tem luxúria, que tem gula, ninguém precisa ficar pregando pra você quais são esses pecados. Enquanto esses de hoje, alguém tem que ficar enchendo o seu saco o tempo inteiro pra fazer com que você sinta que você está falhando com ela. Então, talvez esses novos pecados capitais, como tudo que é novo, caia sobre nova direção daqui a pouco e desapareça. Você acha que mulheres que se vestem de forma sedutora estão se objetificando? Eu acho que as mulheres que se vestem de forma provocante estão querendo parecer mais bonitas, estão querendo, como você lembrou, se destacar entre outras mulheres e estão querendo seduzir e agradar os homens, o que eu acho uma coisa muito saudável. Me too!